Olá pessoal, e aí? Como que vocês estão? Tia Maiara está aqui na área para mais uma videoaula de teatro, super empolgada, super animada. Espero que vocês estejam. Se vocês não estão, a gente vai começar com o aquecimento teatral. É o aquecimento que faz a gente preparar o nosso corpo e para a gente deixar ele mais solto, mais alegre, mais desinibido, para a gente começar o nosso jogo teatral de hoje que eu preparei para vocês. Certo? Então vamos lá. O nosso jogo teatral de hoje chama Riso Sério. Riso Sério? Como assim? Pois é. A única coisa que a gente vai precisar é um rádio. É um rádio ou vocês podem colocar uma música no celular, enfim. Hoje em dia a gente tem tanta coisa, tanta tecnologia, né? Então se vocês vão precisar de uma música, escolham uma música bem legal, bem divertida para a gente fazer a aula de hoje, tá bom? É um jogo que a gente joga com no mínimo duas pessoas, tá? Então uma pessoa na frente da outra e aí vocês vão decidir quem vai começar, tá bom? Uma pessoa, a pessoa que começar, ela vai começar a fazer vários movimentos na frente da outra, pode fazer careta, pode fazer movimentos engraçados, só não pode encostar na pessoa, não pode fazer cócegas na pessoa e não pode falar com a pessoa, não pode fazer barulho, porque se fizer barulho você perde um ponto, tá? Ganhar um ponto negativo. Então, vou falar de novas regras. Eu posso fazer qualquer movimento, qualquer careta, qualquer coisa menos. Fazer cócegas na pessoa que tá na sua frente jogando, encostar nela ou falar com ela, fazer qualquer barulho com a boca, não vai poder. Se fizer isso, ganha um ponto negativo, tá? E a pessoa, óbvio, que tá na sua frente vai ter que ficar séria o tempo todo olhando para você. A pessoa que tá na sua frente olhando para você, o que ela não pode fazer? Ela não pode, ela não pode deixar de olhar para você. Se ela deixar de olhar para você, um ponto negativo para ela. Ou seja, no final do jogo, ganha quem tiver menos pontos negativos, tá? Quem não infringir as regras, certo? Então, eu vou dar, aí depois quando terminar, tá? De repente terminou a música, aí troca. Quem era a pessoa que tava lá séria olhando para você tentando não rir, vai tentar, a pessoa vai trocar, ela vai tentar fazer você rir e você vai ter que ficar sério, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo bem simples, bem básico aqui, para vocês entenderem como funciona, para depois vocês fazerem aí na casa de vocês, certo? Então, aqui, como só tem eu e mais eu, vou imaginar que você que tá aí me assistindo vai ser a pessoa que vai ficar séria e eu vou fazer o movimento, tá bom? Vou fazer as coisas para tentar te fazer dar risada, tá? Então, vamos lá? Solta o som, DJ! E aí E aí E aí E E aí Parou a música, tá vendo que aqui eu fiz umas caretas, fiz os movimentos nada a ver, e eu acho que essa é a intenção do jogo, faz os movimentos que vier na cabeça de vocês, que vocês improvisem, tá bom? Não sei se vocês riram, se vocês não riram, a intenção é não rir, se vocês não riram, ótimo, porque vocês não ganharam nenhum ponto negativo, tá bom? Então, é isso, o que vocês vão fazer agora? Pausem o vídeo e façam esse jogo aí de aquecimento riso sério, vamos ver quem vai ganhar, se é você ou a pessoa que vai fazer o jogo com você. Então, façam a atividade e eu aguardo vocês para a gente iniciar a nossa prática de teatro que eu preparei para vocês. E aí, pessoal, gostaram da atividade que vocês fizeram do aquecimento teatral? Bom, espero que sim. Agora a gente vai para a nossa prática de teatro. Hoje eu preparei um jogo de improviso que chama Slide. Slide, que nome é esse? Slide é um nome que tem um programa do computador que chama... Não, não é Word, não. É PowerPoint de apresentações. Aí lá vocês fazem várias imagens e aí se chama Slide, tá bom? Então, o jogo do Slide, ele vai ser assim, é um palestrante que ele vai começar a fazer uma palestra sobre algum assunto e geralmente os assuntos são nada a ver, tá? E ao lado dele vai ficar um slide, ou seja, esse jogo se joga no mínimo com duas pessoas. Ai, tem três pessoas na minha casa. Ótimo! Um palestrante e dois slides, certo? Então, como que vai funcionar? Então, eu vou ter um tema, eu vou começar a ser uma palestrante, eu vou ter um tema que eu vou começar a falar e os meus slides, toda vez que eu apertar o meu controle remoto, né, imaginário, se eu fizer assim, ó... O slide vai mudar, vai mudar de posição, tá bom? Então, como eu não tenho ninguém aqui, eu vou ser meu próprio slide, vai aparecer aqui algumas imagens, né, de mim mesma fazendo movimentos e aí é como se fossem meus slides aqui, tá? Como se fossem outras pessoas, mas fazendo slides toda vez que eu mudar o meu controle remoto, tá bom? Então, eu vou pensar num tema aqui, que é de uma palestra, eu vou ser a palestrante e vou mudando aqui e toda vez que eu ver os meus slides, eles vão fazer parte do assunto que eu tô falando, tá? Então, eu vou olhar pra eles, é como se eu estivesse apresentando algo que vocês estão vendo aqui e eles fizessem parte do assunto, tá bom? Então, eu vou fazer aqui uma apresentação rápida pra vocês entenderem como funciona e pra vocês fazerem aí na casa de vocês. Então, vamos no 3, 2, 1, ação pra dar mais emoção pra cena? Então, vamos lá? 3, 2, 1, ação. Ah, só uma pausa. Eu esqueci de falar o tema da palestra. Bom, então vamos falar o tema da palestra. Deixa eu ver... Deixa eu pensar aqui. A flor... A flor do jardim é mágica, tá? Por aí. Esse tema da palestra. A flor do jardim é mágica. Então, vamos lá de novo no 3, 2, 1, ação. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem está me assistindo aqui. Eu sou a palestrante doutora Maiara Cristina. Eu estou aqui pra falar sobre um tema muito importante que veio, que surgiu agora, né? Nesses tempos atuais, nos grandes jornais, né? Está aparecendo aí. Isso é no mundo todo. É sobre a flor do jardim é mágica, né? Que flor é essa que é mágica? O que está acontecendo, né? Bom, a flor do jardim que é mágica. Eu vou começar a exemplificar pra vocês pelos slides que vão aparecer aqui do meu lado. Bom, como vocês estão vendo aqui, são algumas flores, né? Que as pessoas falam que são mágicas. Tem algumas aqui assustadas, né? Meio assustadas com tudo que está acontecendo, porque todas as pessoas do mundo querem ela, né? Então, elas estão muito assustadas, porque, né? Flor, você não se arranca desse jeito. E por que que é mágica, né? Então, há muito tempo atrás, essas flores já existiam. Só que agora, essa flor, ela se tornou, assim, uma celebridade, né? E aí, ela é mágica porque ela pode transformar o ambiente de uma casa. Por exemplo, olha aqui, ó. Está vendo? A flor aqui, ela jogou as suas pétalas no chão, pelo que vocês estão vendo aqui. E a casa se transformou, né? Ela se transformou em uma outra coisa. Parece um palácio, né? Então, está uma febre. E, assim, as pessoas não podem sair pegando essas flores mágicas. Porque se você pega essas flores mágicas, arrancam do jardim, olha só o que pode acontecer. Bom, nessa imagem aqui, o que pode acontecer? Pode acontecer que a magia, né? A mágica da flor, ela pode se transformar em uma coisa ruim, né? Olha só. A poluição da flor, que é uma coisa boa para nós todas, para todo mundo, né? Que veio da natureza, ela pode se transformar em poluição, olha aqui, ó. Em destruição do planeta. Está vendo, ó? Outra flor aqui, ó. A flor está até rezando. Por favor, não me arranque. Então, assim, gente. Eu acho que a gente tem que pensar mais no nosso planeta. Essas flores mágicas, deixa eu ir lá no cantinho dela, né? Vamos pensar que ela é mágica para ela. A magia das coisas, né? Tudo que a gente tem que fazer fluir, deixar a nossa casa linda, fazer com que as coisas aconteçam. É pela gente, não é pela flor. Deixa a flor viver, porque você arrancando, você vai fazer com que ela morra. E não é isso que a gente quer, não é mesmo? Então, olha só. Eu finalizo com mais um slide, como vocês estão vendo aqui, ó, no final. As flores felizes, né? Que é o que a gente espera para o futuro. Então, pessoas, prestem atenção no que vocês estão fazendo com a sua, com a natureza, né? Com o mundo que você vive. Bom, é isso a palestra de hoje. Muito obrigada. Bom, gente, vocês entenderam mais ou menos? Eu fui vendo os slides que foram aparecendo aqui. Eu fui interagindo com eles, tá? Vocês vão criar o tema de vocês e vão interagindo ao vivo com os slides. Os slides, se as pessoas não estarem do seu lado. Toda vez que você apertar o controle, a pessoa vai mudar o movimento. Tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Agora, assim que acabar esse vídeo, façam essa atividade que é bem legal, bem divertida, tá? Essa atividade, vocês pesquisarem no YouTube. Se eu não me engano, tem também, tá? Esse jogo de improviso. Vocês podem colocar lá. Jogo de improviso slides. Aí vai aparecer alguns jogos bem legais, feito por atores profissionais que já trabalham com jogos de improviso. E aí vocês conseguem ter uma referência melhor de cenas e tudo mais, tá bom? Então, aproveitem a aula de hoje e eu aguardo vocês para a nossa próxima aula. Um super beijo e até a próxima.